Vote Eliane Rodrigues para a vereadora 55123 Agora é hora de pensar, vamos juntos trabalhar Eliane a candidata pra você Pela arte e a diversão, a cultura e a animação A vereadora do PSD Eliane pra vencer Eliane na cabeça Pra vereadora Só digitar e confirmar 55123 55123 Agora é sua vez 55123 55123 Agora é sua vez 55123 55123 Agora é sua vez 55123 55123 55123 Agora é sua vez Eliane Rodrigues vereadora 55123 LN trabalhando pra todos vocês Em Mombás a mulher também tem sua vez Com a loira que não tem essa de enrolação Nosso lema é a união, união LN pra vencer LN pra vencer Pra vereadora Só digitar e confirmar 55123 55123 Agora é sua vez 55123 55123 Agora é sua vez 55123 55123 Dia 15 de novembro LN rodrigues LN rodrigues LN rodrigues Varged Tcaça Tcaça Tcaça